Confiabilidade, segurança, rendimento, atendimento, assistência técnica. Sergomel. Competência que se traduz há mais de 36 anos. Mas para atingir esse status foi necessário uma história de vida, que se iniciou em 1975. Onde surge no mercado a Sergomel Mecânica Industrial. Fundadas pelo Sr. Oswaldo e o Seu Gomes. Em meados dos anos 90, viu a necessidade de aumentar sua empresa. Assim, a Sergomel passou a não só trabalhar com reformas, mas também a se especializar em carrocerias e reboques caravieiros. Localizada no município de Sertãozinho, São Paulo, a empresa possui uma estrutura física de 9.800 metros quadrados. E área total de 66.000 metros quadrados. Atende não somente ao mercado da região, mas também está presente em todo o território nacional e exterior. A Sergomel possui ainda uma estrutura completa de máquinas operatrizes, CNC, de última geração. Entre vários outros equipamentos diferenciados. Fabricando 85% dos itens de seus equipamentos. Agregando confiabilidade e principalmente qualidade que está veiculada à sua engenharia de produtos e peças conjuntamente com suas certificações. A Sergomel é licenciada pelo CTC, inspecionado pela CEATRAN e associada com a ANFIR. Todos os nossos equipamentos são produzidos nos mais rigorosos detalhes em cada etapa de sua produção. Com pessoal capacitado e uma estrutura completa, produzindo equipamentos de alto nível. A empresa se diferencia em produzir produtos com qualidade e projetos para diferentes mercados personalizados. Conheça a nossa gama de produtos. Cana picada. Carroceria. Reboque 4 eixos. Reboque 2 eixos. Semi-reboque. Cana inteiro. Picada. Implementos. Base reta para tanque de vinhaça. Prancha carrega tudo. Dole trucado. Semi-reboque Domex. Perfil SSAB. Domex 700. Domex 550. Lançamento. Semi-reboque basculante. Carroceria basculante. Vantagens de nossos equipamentos. Adequação de projetos à necessidade de cada cliente com produtos personalizados. Constante investimento fabril. Produtos qualificados. Expansão para o mercado externo. A Sergomel possui serviços de transformação de cana inteira para picada. Reformas em suspensão. Caldeiraria. Entre outros serviços. E também vendemos uma gama de peças com mais de mil itens para reposição com muita agilidade no atendimento e amplo estoque. Contamos com assistência técnica, com atendimento em campo diferenciado, com treinamentos, soluções técnicas e manutenção preventiva. A Sergomel conta hoje com mais de 100 clientes em todo o território nacional e no exterior. Mostrando sua competência de atuar no setor de transportes. Fornecendo produtos e serviços diferenciados e confiáveis. Visando a excelência na qualidade de tal forma que garantam um ótimo desempenho. Satisfazendo as necessidades de seus clientes. Sergomel. Transportes de qualidade.